Mano, quarenta anos, mano, quarenta anos torcendo pra esse time, quarenta anos nessa perreira, nessa perreira, nessa perreira, nesse perreira, vice, e vai pra segunda divisão, porra, porra, que sacanagem é essa, porra, que tão fazendo, porra, que time é esse, porra, que eu tô, tu tá entendendo, porra, que time é esse que eu tô, porra, torcendo, porra, porra, aqui em Macapá, porra, porra, todo mundo, entendeu, que Macapá, mano, todo mundo, porra, é vascaíno, quase todo, quase todo mundo de Macapá, aqui é vascaíno, porra, mano, e agora acontece isso, mano, acabou, acabou, tá o que, não, tá o que, tu é o que agora, não, tá o que, não, tá o que agora, caralho, porra, tá fora, chegou agora esse aqui, você é o que? Eu sou o Flamengo, caralho, fala o nome de time, não, fala o nome de time, não, eu sou o Flamengo, olha, esse que é o time, porra, dá o recado, tá pro Endo, dá o recado, tá pro Endo, Endo, para com a tua graça, mano, muda, muda, vai viver a tua vida, mano, é o Flamengo, olha, muda, 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 Endo, tem que beijar essa camisa agora, Essa sim, essa aqui, mano, essa aqui, mano, mostra, 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 isso, tô te falando, porra, fala o Endo, muda, muda, Não, moleque, quem for vascaíno, muda de time, pra não sofrer, mano, pra não sofrer mais, porque o sofrimento é muito, é muito crítico, Olha, olha, eu vou até aqui, eu vou até aqui, tô arrependo aqui, porque ele tá muito, olha, tá chorando, tá chorando,